Apresento para vocês hoje a lâmpada da marca Eugene. Essa lâmpada ela é de LED, a cor dela é cor branco frio, ela possui 9 watts de potência. O bocal dela é o bocal E27, que é aquele bocal mais comum que nós temos em nossas residências. Essa lâmpada é ideal para você ter aí na sua casa, na sua residência, porque ela é muito econômica, ela economiza até 85% de luz e tem uma vida útil de até 25 mil horas. Então aproveite já e adquira aqui conosco na Rosam Parafusos e Ferramentas a sua lâmpada de LED.